30 anos, brincadeira? 30 anos, uma vida, né? A gente solteiro, a gente era solteiro, hoje os nossos filhos estão tudo aí, tudo crescido, tudo formado. É, rapaz. Eu sempre fui mais reservado, o Otacílio sempre foi mais largado, mas, é, boêmio, brigão, e eu não, eu sempre fui mais devagar. Um, dois, três. Um, dois, três. Música 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 Eu sou da Baixada Fluminense, eu sou de Coelho da Rocha. Música Lá comecei lá, eu, Salmo do mesmo lugar, Davi Correia também, Beto Sem Braço, nós éramos tudo de Coelho da Rocha. Eu era o menor de uma família de seis, então, mas, tinha os maiores, mas eu também tinha que seguir naquele compasso, engrechando sapato na praça de Coelho da Rocha, vendendo meu pão. Aliás, eu até tenho uma coisa que eu lembro, com saudade, né? Naquele tempo, eu era padeiro. Como eu não podia comer aqueles pão doce, grande que eu vendia, eu aí lambia. Eu não podia comer aqueles pão doce, então, mas eu gostava muito, porque eu subia naqueles morros e coisa e tal, para vender pão. E, às vezes, deixava um pão fiado, aí a dona me dava, naquele tempo, angu, o pessoal pobre de morro e tal, eu comia aqueles angu, macaxeira, oimpi, batata doce, que elas faziam para os maridos que acordavam quatro horas, eu vim, e vem um alizinho aí, aí vim aí eu, gritando o pai dele, aí entra aí, alizinho, toma um cafezinho aí, come aí, eu comi aquele gulho. Então, a minha infância, embora tenha sido pobre, não deixou de ser gostosa também, porque eu sempre procurei tirar partido da vida. Devia ter uns 18, 19 anos, e eu fazia um samba lá na Rua Dona Clara, para a garotada, lá a gente cantava. Aí, naquela época, o seu Natal tinha um ponto de bicho ali na Rua Dona Clara, aí me apresentaram o Natal dizendo que eu era bolsambista. Aí, o seu Natal me levou para Portela, em 61, 62, por aí. E eu aí, comecei a me envolver na parte da escola de samba. Porque naquele tempo, na Portela tinha um irmão anti-sagrado, era Candeia, Valtirosa, Casquinha, e outros que eu conhecia, essa turma toda, Mano Décio, Sila, essa turma toda, eu convivi com ele. E eu era novo, e eu ficava, a gente se encontrava ali no varejo, e eu ficava forçando barra para mostrar um pagode para eles. Mas eles não deixavam, porque era Jorge Michel, era Osório Lima, tinha que ser bravo, uma turma boa, Ramon Russo. É, e eu, garoto novo, além de tudo, eu claro, né, eu claro, aí eles não deixavam eu cantar. Então, no meio da quadra da Portela, o Jaburu era o diretor de harmonia e ficava com aqueles prospectos na mão. Então, eu, para poder firmar, eu entregava os prospectos dos outros, aí entregava o coitão. Aí, deixava o meu com o Jaburu, mas até que o Jaburu ia passando sempre o meu para trás, sempre para trás. Aí, quando chegava no final do ensaio, que não tinha mais ninguém, ele falava, vai lá, cadê eu soube agora. Agora não tem mais nada. Aí, ficava sofrendo, sofrendo, tanto é que eu entrei na Portela em 62 e só consegui cantar um samba de terreiro em 67. Eu aprendi a tocar cavaquinho, mas para mim me virar na Portela. Aí, eu ficava lá enchendo o saco com o cavaquinho. O Arlindão, o pai do Arlindo, Arlindo Cruz, era o mestre de cavaquinho da Portela. Então, ele era muito legal, ele dava aula a gente. Ele ensinava a gente, faz isso, faz isso. Aí, a gente ia aprendendo, eu, o garoto e outros compositores que tinham lá. Então, era difícil cantar o samba de terreiro, porque quem acompanhava era Jair do Cavaquinho. Mas, quando o Paulinho da Viola chegou na Portela, em 64, 65, ele carregou o Jair, carregou uma porção para vir para a cidade fazer show. Então, a Portela ficou sem cavaquinho. Eu, como já tinha mais ou menos uma malandragem para dar o tom, aí eu passei a ficar dando tom à rapaziada lá que ia cantar. Aí, nesse embalo é que eu fui conseguindo me filtrar para cantar meus sambas de terreiro na escola. Eu, como já tinha mais ou menos uma malandragem para cantar meus sambas de terreiro na escola. Eu, como já tinha mais ou menos uma malandragem para cantar meus sambas de terreiro na escola. Eu, como já tinha mais ou menos uma malandragem para cantar meus sambas de terreiro na escola. Eu, como já tinha mais ou menos uma malandragem para cantar meus sambas de terreiro na escola. Eu, como já tinha mais ou menos uma malandragem para cantar meus sambas de terreiro na escola. Eu, como já tinha mais ou menos uma malandragem para cantar meus sambas de terreiro na escola. Eu, como já tinha mais ou menos uma malandragem para cantar meus sambas de terreiro na escola. Os ondas malandros se arengando que foi um futebol de... de ala de compositor, de portelas, que o irmão dele jogava, jogava de lateral. Jogava com o Paulinho da Viola e eu ia ver o jogo. Aí, eu falei, pô quem é aquele legão ali no dono do alteração? Oi juif, filha da mãe, ladrão, blá blá blá! Aí o cara falou, aquele irmão do Otacílio. Aí, dois depois, nós passamos a se conhecer na roda de samba, que ele começou a frequentar a roda de samba, mas ele não era muito bem enxergado a rapaziada, Porque ele sempre foi erengueiro E Otacílio tem uma coisa Ele vai chegando, ele vai cantando o samba Ele não quer saber E ele já era do cacique de ramo Diretor de bateria, né Otacílio? Aí já era acostumado de dar E eu não, sempre fui mais reservado É que eu sempre lhe dei com o Valente, né? Desde pequeno É que eu fui um criado no samba, né? E o meu pai foi o primeiro soldador do samba da Mangueira É mesmo? É Otacílio do pandeiro Tá vivo, 80 anos Tá com 81, né, Dico? 82 anos Não, parou É devagar Foi o primeiro soldador do samba da Mangueira Quando o Ali nasceu Aí é de 42 E em 42 meu pai foi o soldador do samba da Mangueira Minha mãe trabalhou com Com cartola No cassino da Orca Minha mãe era corista A gente conheceu o samba Quando a gente conheceu o samba Viado tinha que sair no samba Tinha que sair vestido de homem É, malandro pra se esconder da polícia Saia da ala das baianas E queria ver alguém falar alguma coisa Como é que o malandro chegava no... Ô, baianas Vim buscar a minha baiana A minha baiana tá pronta Se tu tá apertado, tu vai ter que alagá E o malandro saia no meio da baiana A polícia não viu o valente, né E aí, e ninguém falava nada E o valente saiu de baiana, né Ninguém falava nada E eu vi o seu fulano de baiana, né Todo mundo tá quietinho Se a gente for falar do samba A gente tem muita novidade aqui A gente viu muitos Sobistas que hoje vivem de fama Entrar em cana, correram na polícia Os homens mandavam a palavra O sapista Ele era conhecido pelo sapato Pelo sapato branco Sapato branco na cidade Passava o carro da polícia Pra samba, bicho, né Se fosse o senhor Documento aí, pago Samba, bicho era conhecido Pelo caso do sapato branco Agora você vê A gente conheceu Samba, que pra tu ser Compositor Diretor de bateria Ou tu ter que ser valente Ou considerado Conforme o Ariela Ariela foi considerado Se nós não gostavam, não Pra cantar um pagode Tu tinha que ser brabo Vou cantar um negócio aí E já ia cantando Porque se tu pimpinasse Eu tô ocupado Aqui não dá pé pro senhor não Dá teu jeito aí E era assim E quem me levou pro samba Praticamente foi Parecido o Bidi Hoje eu já era no samba Na época ele era o cidadão samba 66 Então ele ficou falando Vou te levar comigo Pra tu voltar por aí Foi onde eu conheci o Ari E aí E a missão me levou Não, mano Eu vou te chegar Vou te apresentar como valente Se não, tu não canta Aí chegava e dizia assim Você é meu primo? Ô Tassilho Cacique de ramo Dá tapa Dá tapa Cabeçada Tiro É com ele mesmo Só anda muito doido Essa pessoa Anda muito doido Eu tomava os graus mesmo Então chegava e dizia Ó, mas como é que é? Tudo bem? Vou andar um negócio aí Tudo bem, compadre? Tudo bem? Aí foi aonde O falecido do Jorge Pensei uma vez Mandou pra mim assim Eu cheguei Ele não me conhecia direito Vou mandar um negócio aí Aí ele falou Eu disse Aí Não dá pé pra você não Aí eu virei pra ele Também baixei Se não dá pé pra mim Também não dá pra tu Aí ele dá um cabocinho do crata Essas passagens aí Pra que a gente tem que Deixar gravado Registrado Porque Muita gente não tem coragem de contar Mas nós Não tem esse negócio com a gente É verdade A gente bota pra fora Balando é balando Não tem o que é? Vai lá, balando Balando é balando, ei, vou Balando é balando, ei, vou Balando é balando, ei, vou E o Otário é o Otário é o Otário Drumador E o Otário é o Otário E o Otário é o Otário Olha lá, balando Malando é balando, ei, vou E o Otário é o Otário Finalmente, não tem oапa Música Pimpinei, para entrar a palavra com o professor da Mangueira, de 1972 a 1974. E teve que... Dona Nelma, Dona Zica, o Voto Policar, falecido, que era meu tio. Eu faleci do Cabo Luiz, que era o Valente do Morro, na época. E eu, para poder entrar para a aula, hein? E cheio de sucesso com esse cara aqui. Cheio de sucesso, não tinha vaga na Árvica, o produtor da Mangueira para ver. Aí um dia assim, aconteceu, Dona Nelma, Dona Zica, e esse Valente, vamos lá, falecido do Cabo Luiz. Porque eu sabia porque que meu sobrinho não está na Árvica, quando eu estou. Aí os caras estão... Ele não estava. De hoje em dia ele já está. A minha infância foi normal, conforme qualquer outro filho pobre. Meu pai... A família era grande. Mas meu pai foi o pai de 20. Foi o pai de 20, morreu 7. Ficaram 13. Então, minha família era grande. Então, sim, eu tenho tempo que começar a correr atrás, né? E... Nessa convivência minha, eu trabalhei de trocador. Fui mecânico. Aprendi a profissão de mecânica. E depois fui trabalhar na Caixa Econômica. E aí, então, onde eu sentia que o samba era bem discriminado. Que tinha as pessoas que gostavam da gente. Mas tinha aquela que recebava a gente com terdém. Chama o compositor aí. Chama o sambista. Aí... Mas aí eu não dava força para isso. E para mim nunca me disseram. Hoje em dia, eles me aplaudem. Inclusive, até... Na Caixa de Saúde, eu fui parar. Se elas... Disseram que eu era maluco, né? Porque eu era sambista. É isso aí. Esse cara é maluco. Não é com o meu também, não. Aí, conforme eu era estourado. Tinha aquele lance de explosão minha. Comeu uma briga lá. Aí me chamaram. Não, eu estou lá para a Caixa de Saúde. Eu vou perder o emprego. Porque eu vou para a Caixa de Saúde, digo. Aí aproveitaram os balos. Me deixaram quatro anos no estalil. Aí, dali para cá, eu não trabalhei mais. Inclusive, até abandonei. Eu estou correndo atrás agora de tudo desse prejuízo. Eu sempre fui mesmo. Desde moleque, brigão. Sempre fui brigão mesmo. Comprar o barulho dos outros. Nunca gostei de ver covardia. E só arrumava confusão com o valente. Eu só arrumava confusão com o que era de confusão. Se o cara sabia que você era devagar. Eu falava você mesmo. Agora, chegava de nariz em pé para o meu lado. Eu olhava de cima e mais assim. E dizia, quem é esse cara? Se é fulano, não gostei dele. Vou arrumar confusão com esse cara. Aí, ficava só rodeando o cara. O cara rodeando o cabelo. E dizia, quem é que está me olhando mesmo? Não gostei de você. Porque eu sempre fui franco. Falar na cara. Não gostei de você. Tanto que, no nosso tempo, rapaziada, né? Vem assim, dá, São Bigneto. Eu, a gente estava assim. A gente dizia assim. Eu dizia assim. Aguarde que a qualquer momento vai ter uma confusão aí. Daqui a qualquer momento vai ter um pega-paca-paca e não demorava muito, né? Quando não era um era o outro. Uma vez, mexeram com a mulher do Beto Simbércio do pagode do Mauro Diniz. Até o neguinho da beija-paca o caldão do Rio. O Beto deu tanto tiro. O pagode era na velha do Rio, né? O pagode do Biraí. Lá em Lá em Zéu. Lá em Valdo Cruz. Lá em Valdo Cruz. Aí, cada um que estava o nome do Beto, ele... Bá! Beto de bar! Beto de bar! Beto de bar! Beto de bar! Não, não. Aí, aí saia na mão. Aí se dava uma carregada garrafada, tomava também naquele música que ele só dá. Da confusão, daqui a pouquinho, vem um portátil, se dá, toma mesmo, né? Com uma briga feia também em São Paulo com os nigerianos. Ela já foi com o original do samba, o irmão do amigo Inés, que tomou a mulher do nigeriano. Quando nós íamos entrando no táxi, o nigeriano veio, agarrou ele assim, ele magrinho, levantou do chão, né? Não vai levar minha mulher, não. Aí eu olhei assim. Esse que é esse, cara? Aí o outro, quando eu olhei o outro negão, daqui a pouco ele me sai mais em xerife correndo lá de dentro da boate, que deu um foguete, deu uma banda no negão, o negão bateu no chão e pulou em pé. Aí já o negão, aí quando pulou em pé, eu já fui na orelha dele, né? Quando eu fui na orelha do negão, o negão deu uns 10 saltos mortais pra trás e foi ali. Eu falei, que é isso, meu Deus do céu? Aí o negão, o fã do botequim, voltou com a garrafa de cerveja na mão, bateu no chão, fez aquele cartazinho tamanho assim. Eu passei por cima de um passate na calabana. Aí quando eu chego do outro lado, o porteiro da boate, com três pilar de pó desse tamanho, deu um pra mim, outro pra um mazinho e outro pra um escarro. Aí nós demos a volta, voltamos, mas nós batemos muito no nigeriano. Os caras eram bons de briga, hein? Muito bom de briga eles. Eles seguravam aqui, seguravam aqui, a gente catucava por baixo, o outro vinha, dava na perna, eles atacavam e recuavam. Aí a gente recuava e a gente caia dentro, na mão. Eu falei, caramba, a gente tava de pau, eles tum, 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 a gente catucava embaixo. Aí quando a gente batia, sincronizava, eu digo, aí tu bate em cima que eu bato embaixo. Aquela vez isso aí fora do lado, aí, aí botamos pra correr, né? Eles correndo muito. Aí, não botamos pra correr, aí voltamos, cheio de cara, e me vira um neguinho. Aí, vou lá que eu tô no prejuízo de um neguinho, não vai não que erraba, hein? Não vai não que erraba, os caras brigam muito, cara. Me dá esse pau aqui que eu vou lá, eu digo, então eu levo o pau. Daqui a pouco, me volta o neguinho correndo, ai, ai, tô pegado, não te falei, rapaz, com a engenheira, ela rude, ela rude, me leva no hospital, eu digo, ó, meu amigo, eu não sei nem onde é o hospital aqui, que eu vou te levar, pra você, eu vou te levar, não vai lá não, que os caras vão lá te apanhar, que briga ruim que nós arrumamos também. Quando tem alguma parada, alguma parada pra resolver, negócio de música, eu sinto que a parada é pesada, aí eu falo, Otacílio, sete horas lá, hein? Só tem que eu não vou, né? Eles eu não vai, né? Quando a parada é ruim, a última parada que nós tivemos com a Carla Pérez, negócio da nossa música, que é pra de água, bababá, aí eu tô assim, aí nós vamos lá resolver aquela parada hoje lá no hotel, que é que os baianos não tão lá. Eu falei, então tá legal, Otacílio, que hora? Eu falei, tá hora, eu falei, tá hora, tô lá, só tem que ele tá me esperando até hoje. Aí resolveu, ele sempre, as paradas difíceis, ele sempre, ele que... Não, foi falando sério, vai parar tudo, vai parar tudo, foi me bolando, não, que aí nós já tínhamos notado. Essa música é igual a música nossa, essa música é igual a música nossa. É, na beira do mangue, e a música é a dança da bundinha. Essa música é igual a música nossa, hein? Aí, o Alí chegou, bababá, tá sério, já ouviu, eu digo já, ali, negócio é nós contar os compassos. Aí fomos na editora, aí viramos pro editor, desce, ó, pra ver essa música aí, tá em cima daquela música, aí o editor, o Dami, falou assim, Ih, rapaz, é melhor tu deixar essa porcaria pra lá, que vocês não vão arrumar nada, não. Aí eu falei, esse poço, será que ele tá pedindo dar a volta pra gente, cara? Aí a gente deixa pra lá, e daí dá a volta, vai lá e resolveu. Aí eu falei, Alí, vou mandar escrever. Aí o Alí que saiu pro lado pra mandar escrever, eu saí pro outro. Aí o Alí não conseguiu mandar escrever, mas eu consegui com o Ratinho. Ratinho, faz aí, escreve as duas. Aí nesse lance de, ele escreveu as duas, conferiu, aí ele mesmo botou embaixo. Divido as notas semelhantes, que eu e tal, sobre cada declarar que isso é prágil. Só que tem que no dia seguinte, de manhã, o cara ligou pra mim, Aí, dá pra abrir vocês dois daqui, às dez horas? Aí eu falei, ali, vamos lá que tá tudo resolvido. Aí eu falei, não, tá, eu vou. Os bairros tão aí pra conversar. Os caras não acreditam em mim. Então assim, chega cheio de guia de macumba, já fez doidão. Já chega com os santos tudo em cima, aí eles já... Aí é mais fácil deixar pra ele resolver essas paradas do que eu. Aí, quando saí de lá, falei, Alí, é o seguinte, arrumamos um dinheiro. Perguntou quanto é que a gente quer. Agora vai ter que ir lá comigo, hein, cara. Aí, os tantos animais de ir, né? Aí, mandou perguntar quanto é que a gente quer. Então chegou a hora de aula da nossa bebida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não conheço ninguém, pessoal, lá do Morro do Cruzeiro, Morro do Alemão e Morro do Adeus. Não conheço ninguém. Não faz mal não, rapaz. A gente te apresenta aí. Aí eu fui, né? Eu falei lá, já escolhi três, que eu achava que eram os três valentes da bateria, diga aí, vocês vão ser meus assessores. Aí já botei os três para me ajudar e vou acontecer. Aí armou lá, sentado no Brasil com o cacique, aí eu cheguei. Rapaziada aí, vocês não me conhecem, tudo que tiver de errado, a gente faz aqui. E depois que o bloco começou a andar para lá, sabe como é que é? Não pode ter esses negócios. Aí, dali eu ganho, dali eu ganho a confiança da rapaziada. A bateria, todos eles, quando ele fazia a bateria, tu via o cabo do revólver. Pim, 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 pum. Aí tu olhava, tu via os dois, ou um de um lado ou os dois, um de cada lado. Tanto que, ó, Big Neto é diretor de bateria, falecido Bidi é diretor de bateria. A bateria também que está a vagabundagem, né? É, toda a bateria, se não tiver malandro, não é boa. Bateria é aquela que o pessoal do bicho está lá. Porque a mangueira, quando... Como é que o diretor avisa? Foi formado, foi formado, aí escolheram a melhor bateria para a escola. Bateria do bloco dos aneguinos. Só tinha valente. Só valente mesmo, para tomar conta da escola e a bateria. Quando está no desfile, como é que a rapaziada faz? Alô, o presidente chega ali. Alô, rapaziada, rapaziada, está aí na frente. O banheiro de bicho que deu dinheiro para fazer a roupa de vocês. Alô, rapaziada, está aí na frente. O governador, o prefeito, o coitado, a direita. Alô, rapaziada, está aí na frente. Os homens. Por isso que eles levam o terminal na tela, está lá no meio, está lá por causa disso. O meu pai que ele é um zoola, e minha irmã está lá na cara. Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Naquela época, quando a gente fazia o samba de enredo, era na época das festas, a gente começava a fazer samba de enredo, era com festa de penha, é com as festas de fim de ano, porque o samba era escolhido na sexta-feira de carnaval, então a gente começava a fazer em dezembro, então a gente tinha mais, estava com espírito mais alegre, daqui eu sou o presidente da aula de compositor da Portela, daqui a, nós estamos em março, daqui a dois, três meses eu vou ter que entregar o tema, então o compositor, ele pega o, ele vai desenvolver o enredo, numa época triste, uma época de frio, de festa junina, então o compositor, ele bota para fora aquilo que ele, o clima que ele sente, se ele estiver apaixonado pela mulher, ele faz um samba romântico, se ele quiser que a mulher vá embora, ele faz um samba, vai para o inferno, xingando a mulher, então a gente vive de acordo com o clima que vive, numa época de junho, aquele friozinho, de festa junina, não dá para você desenvolver um samba enredo com melodia alegre, não vê um samba que nem, é, a lapar de louco, porque tu está vivendo um clima, é, de tristeza, não é de tristeza, mas é uma época do ano, que você está mais para dentro, está mais para dentro. A lapar de ouro, a lapar de outrora, que ele tem o rapar, a lapar de ouro, a lapar de outrora, E vivemos na seresta, na seresta Vamos lá, TV Macha Bomba! Os cabanejos das festas Imordonadas pelos campeões a cair A sociedade e os produtos dos antigos carnavales Olha a roda de malandro, quero ver quem vai cair A poeira vai cantando, pois agora não vai sofrer Olha a roda de malandro, quero ver quem vai cair A poeira vai cantando, pois agora não vai sofrer A poeira, 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 oh, poeira O samba vai levantar Olha, levanta a poeira Poeira, oh, poeira O samba vai levantar Oh, imagem Do Rio Antigo Mas hoje, famosos arco Oh, os belos mosteiros E São Renegas desse bairro Que foi o piso de Boêmio Abre a janela, abre a janela A famosa mulher Cantava um poeta sonhador Abre a janela, a famosa mulher Na velha lava que passou Beleza Obrigado, Paulo Tem umas histórias aí também Falecido o Geraldo Babão Geraldo Babão Como um impim Vou dar na sociedade Pedi um dinheiro Aí não tinha Aí o Romeu Tem dinheiro não, Geraldo Aí foi lá embaixo, deu uma volta Aí passou na barraca Viu o impim, pegou o impim Botou o impim aqui na cintura Tomou as duas cachaça Segurou o Romeu Eu vim aqui arrumar um dinheiro Se tu me der um dinheiro Eu vou dar um estilo nessa porra É, o Romeu E dá, vai para aí Calma, calma, calma A outra foi Falecido do Aderbal também Aderbal com um padeirinho Na manguilha Então O padeirinho chegou No suanodo Suanodo Dá um dinheiro aí Fala com o Romeu aí Aí eu falei Ô padeirinho Não tem dinheiro não Ele pô, botou duro Não tem nada Não tá, não tá Não tá, não tá Não tá, não tá Não tem nada Ele disse Esse tio Desisolado O Bruno chegou Cai embaixo do prédio Ele dá de cara Com um Aderbal Moreira Aderbal Moreira Um crioulo Com a tamanho daquela porta A dois metros Um corte de navalha Do pescoço Até o pé da boca Um negão Mal encarado pra caramba Falei assim Até o bicho Aí Puxa Rapaz, tu não sai da maior Vamos ali que não vamos arrumar um dinheiro Aonde, rapaz? Tu não fala nada Deixa que eu falo Aí foi ele, Aderbal, né? Ligou ali em cima Ele falou assim Fica aqui Não sai daí Não fala nada Ô, seu Robinho O que é, rapaz? Chatinho, falei pra você Que eu não tenho dinheiro O senhor, meu Vem cá Pelo amor de Deus, meu O que é, rapaz? Vem cá Pelo amor de Deus, meu O senhor tá vendo Aquele crioulo que tá ali? Quem tem aquele crioulo? É que eu devo um dinheiro a ele E ele falou Se eu não pagar ele agora Vai matar ele, senhor Como é que tu traz o pessoal Pra cá, rapaz? O que é que tu quer? Aí o senhor pediu o dinheiro que ele queria Aí eu, toma E não traga essa gelinha de barra pra cá Pelo amor de Deus, mano Não traga pra tomar pra cá Tomou o dinheiro Deu o dinheiro pra demora Tomou ali, rapaz Ô, rapaz Não tava duro Não tava Não tomou mais, né? Aí o que é que você vai saber Disso tudo, hein? O que é que você vai saber Chegava lá Eu vou botar o revólver Em cima do balcão, né? Ó Romel Empenha meu revólver aí O que é isso, rapaz? Não precisa empenhar Quando é que tu quer? Aí Esse que tava Que tava fazendo com a pagodinha E eu não sei Que contam a história Dessa rapazada que tá aqui Lourival, Catone Que correram muito Da polícia especial E naquela época Ela vai acabar com o samba É O samba era no chão Briga era na mão E com o malandro não tinha vacilação O samba era no chão E briga era na mão E com o malandro não tinha vacilação Me lembro Me lembro do tempo gostoso lá do tabuleiro Que sempre chegavam os mestres de paduqueiro Logo deixavam as pretas malucas Me lembro do tempo gostoso lá da praça 11 Que sempre chegava de trem ou de monte Portela, mangueira, favela e tijuca Me lembro do palinho Me lembro do palinho gostoso do elite Que eu sempre dançava com a negra judite No meu terno branco, chapéu de palinha Me lembro do samba gostoso da tia ciata Que sempre cantava e tocava nata Que sempre cantava e tocava nata De onda baiana do que bexiguinha Me lembro do samba gostoso da tia ciata Que sempre cantava e tocava nata De onda baiana do que bexiguinha E aí, o samba era no chão E briga era na mão E com o malandro não tinha vacilação E aí, o samba era no chão E briga era na mão E com o malandro não tinha vacilação Olha aí, o samba era no chão E briga era na mão E com o malandro não tinha vacilação Olha aí, o samba era no chão E briga era na mão E com o malandro não tinha vacilação Vira o rosto O samba lá no catete Na pele, na glória de si, o cacete E o malandro respeitado por mulher Ser derrubado E muitos amigos Olha aí, o samba era no chão E briga era na mão E com o malandro não tinha vacilação Olha o samba na catete O samba era no chão E briga era na mão E com o malandro não tinha vacilação Olha, eu já disse que não Eu não Eu não quero arrumar confusão Eu não Ela é nega do patrão Eu já disse que não Eu não Eu não quero arrumar confusão Eu não Ela é nega do patrão Laranja Laranja madura Na pele, na batada Dando mole, ninguém quer É rabo de buquete Odei, mal e molho no pé Tá ouvindo, mané Laranja madura Na pele, na batada Dando mole, ninguém quer É rabo de buquete Odei, mal e molho no pé Na boca da garrafa que ela bebeu Eu não posso beber porque vai sujar Ela é a vacilona de óbola da dona Deixa muito malandro de terra pro ar A semana inteira ela tá de bobeira A verdade não sei o tremendo avião Eu não Eu não quero arrumar confusão Eu já disse que não Eu não Ela é nega do patrão Eu não Eu não Eu não quero arrumar confusão Eu já disse que não Eu não Ela é nega do patrão Laranja Laranja madura Na pele, na batada Dando mole, ninguém quer É rabo de buquete Odei, mal e molho no pé Tá ouvindo, mané Laranja madura Laranja madura Laranja madura Dando mole, ninguém quer É rabo de buquete Luiz Exo Vem cá exo Vem cá Tem a mulher do malandro Que dá mole se ele não tá aí E a mulher do otário Que vacila em qualquer lugar Tem a mulher do bacana Que tá com dinheiro de montão Mas ele fica por dentro Tu vai viajando pra não Eu já disse que não Eu não Eu não Eu não quero arrumar confusão Correu, hein Eu não Ela é nega do patrão Ela é nega do patrão Ela é nega do patrão Ela bebeu Eu não posso beber Porque vai sujar Ela é vacilona De eu pôr lá na zona Eu jogo muito malandro De pedra pro ar A semana inteira Ela tá de bobeira Apesar de dar ser um tremendo avião Eu não Eu não Eu não quero arrumar confusão Eu já disse que não Eu não Ele é nega do patrão Eu não Eu não Eu não Ela é nega do patrão Eu não Eu não Eu não Ela é nega do patrão Eu já disse que não Eu não Eu não Eu não quero arrumar confusão Precisa sua atenção Eu não Ela é nega do patrão Valeu Valeu O Tarsilho é Ele vai dirigindo o carro Mas se passar uma mulher boa Ele Atenção Vai lá Aí se passa Se tiver Ele sempre teve essa mania Aí se vai um Se passa um cara Ele Aê ô bundão Aguenta jogar fuleira Aí a gente ia por copo acabando Aí viu um negão Parrudão Fazendo um fogo Aí o Tarsilho Aê safado Bundão E vamos embora Olha aqui a pouco o sinal fechou Aí eu falei Ih Otarsilho Vê um negão aí Tá vendo o negão Avança o sinal Avança o sinal Avança o sinal Que vem o cara aí ó Vai pegar uma dor de porrada Aí eu disse Aí o gato todo Aprende ele saiu levando Uh O negão aí Uh Que é cara de ferro Agora o safado Esse samba É de nossa autoria É de nossa autoria O filhinho é na canotinha né O filhinho é na canotinha né O filhinho é na canotinha né Mas nós não estamos velhos não Nós estamos ousados Eu lhe aturei Eu lhe aturei Até agora Você falou demais Eu vou me embora Eu lhe aturei Eu lhe aturei Até agora Você falou demais Eu vou me embora Pode chorar Chora Chora E quem mandou você jogar Conversa fora Pode chorar Chora 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 E quem mandou você jogar Conversa fora Tinha Uma vida de rainha E pela vontade E pela vontade Minha viveria Bem melhor Bem melhor Mas foi na conversa da vizinha Que perdeu tudo que tinha Onde ficou na pior Agora chora Chora E quem mandou você jogar E eu falei pra você Chora Chora E quem mandou você jogar E eu lhe aturei Eu lhe aturei Até agora Você falou demais Eu lhe aturei Eu lhe aturei Até agora Você falou demais Eu vou me embora Pode chorar Chora Chora E quem mandou você jogar Conversa fora Oubliva Já Chora Chora E quem mandou você, jogar Continua chorando Chora Chora E E quem mandou você jogar Conversa fora Chora Chora É que salva Obrigado.